2012 para muitos significou o fim mas para nós foi início de uma nova era animation family brasil livre em ti fecho os olhos para andar sei que não vou tropeçar sua mão me impede de cair cada passo sem você traz um risco sem igual eu quero sempre continuar livre em fim livre em fim do pecado que me afeta que me impede de seguir livre em fim livre em fim da culpa e da amargura que me fazem regredir livre em fim não há outro jeito de viver feliz aqui vou andar com Cristo eu vou seguir até o fim e aí o meu maior pente exig incluover m e aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aí a treta vai além da melodia e do tom Já que eles torcem o nariz quando escutam meu som Bate de frente e é claro o chão Batista que o diga, mas não me rendo Mesmo que eles temem na briga Curtimos o ralde, peço o arco O treinador vem na hora Me alivia, olha no meu olho e diz É agora, achei que na rap Negou, tsunami passou Se o mundão te sujou Me siga pra onde eu vou Não me importo, eu digo eu Eu vou descer com ele As vezes canso Parece que eles não dão descanso Me barram se avanço Me observam se danço E olha aqui, nem pedi, nem nasci Pra ser popstar Lepo bala do sistema e eu que sou o gangsta Assim não dá Depois eles estranham Que os crente até apanham Mas no peso não se acanham Eles vem argumentando Mas já foram informados Traído, tipo Judas Também teve os pé lavado Se me oferecerem ouro Por essas águas não troco Pois sei que a justiça Virá tipo um maremoto Fico firmão Até que chegue a minha vez Eu vou nadando Nas águas tranquilas Do Salmo 23 Eu vou descer com ele Eu não recordo o que eles digam Eu vou descer com ele Eu não recordo o que eles digam 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 Eu não recordo o que eles digam